Legendas por TIAGO ANDERSON Eu sou Regina Stein, do Ateliê Maria Rê. Nesta aula, vamos aprender a fazer um coração de amigurumi. Vamos lá? Para esse projeto, nós vamos precisar de linha Bela na cor azul claro, numeração 501. Vamos precisar de uma agulha de crochê de 2,5mm, de uma tesourinha, de um marcador de carreiras, de uma agulha de tapeçaria e de fibra siliconada para enchimento. Vamos iniciar fazendo um anel mágico. Vamos prender a linha. Aqui, né? Dentro deste anel, nós faremos seis pontos baixos. Vamos, agora, puxar a linha e fechar o anel. Completamos a primeira carreira e temos seis pontos. Faremos, agora, a segunda carreira. Ela será feita toda em aumentos, faremos um aumento sobre cada um desses pontos e, ao final da segunda carreira, nós teremos 12 pontos. dois pontos. Vamos fazer o primeiro ponto e o segundo no mesmo espaço. E vamos colocar o marcador de carreiras antes do primeiro ponto. Vamos fazer mais um aumento. Aqui são dois pontos feitos no mesmo espaço e vamos prosseguir dessa maneira, fazendo aumentos em todos os pontos da carreira anterior até o final. dois pontos feitos no mesmo espaço. Chegamos ao final da segunda carreira, fizemos um aumento sobre cada um dos pontos e nós temos, agora, 12 pontos. A linha do início já ficou presa por baixo dos pontos, nós podemos cortá-la. Vamos, agora, fazer a terceira carreira. Ela será formada por uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento que será repetida por seis vezes e, ao final da terceira carreira, nós teremos 18 pontos. Vamos, então, fazer um ponto baixo no próximo ponto. aumento, vamos colocar o marcador de carreiras antes dele e no ponto seguinte nós faremos um aumento, ou seja, dois pontos dentro do próximo espaço. mais uma vez, um ponto baixo, em seguida, um aumento. Nós vamos prosseguir repetindo essa sequência até o final da carreira. concluímos a terceira carreira, vamos, agora, fazer a quarta carreira. Ela terá uma sequência de dois pontos baixos seguidos por um aumento, nós vamos repetir essa sequência por seis vezes, ao final da quarta carreira nós teremos 24 pontos. dois pontos baixos. Vamos fazer, então, dois pontos baixos, em seguida, um aumento. Mais uma vez, dois pontos baixos dois pontos baixos. e um aumento. Vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. Completamos a quarta carreira e temos 24 pontos. Nas próximas carreiras, na quinta e na sexta, nós vamos manter esses 24 pontos. Nós faremos um ponto baixo sobre cada ponto sem aumentos ou diminuições. dois pontos baixos. Fizemos o primeiro ponto, vamos colocar o marcador antes dele. E vamos prosseguir fazendo pontos baixos, um sobre cada ponto, até o final desta carreira que é a quinta e, em seguida, até o final da sexta carreira. chegando ao final da sexta carreira, nós vamos cortar a linha e vamos arrematar passando a linha por dentro da alcinha que estava na agulha. vamos agora fazer outra parte igual a esta. A segunda parte está pronta, mas desta vez nós não vamos cortar esta linha. Nós vamos iniciar agora a sétima carreira. nós faremos um ponto baixo sobre cada um desses pontos desta segunda parte. fizemos 24 pontos ao redor desta parte, que são o início da sétima carreira, mas ela ainda não está completa. nós agora vamos passar a trabalhar sobre esta primeira parte aqui. Como o último ponto saiu deste buraquinho, nós vamos começar a trabalhar neste buraquinho seguinte aqui. e vamos fazer também um ponto baixo sobre cada um desses pontos, em um total de 24 pontos. Esta linha desta primeira parte aqui nós vamos reservar porque ela será usada depois para costurar a abertura que vai se formar entre as duas partes. Vamos trabalhar aqui. fazendo o primeiro dos 24 pontos que faremos sobre esta primeira parte aqui. Agora sim, completamos a sétima carreira. e temos 48 pontos no total. Nas próximas carreiras, da oitava até a décima, nós vamos manter os 48 pontos, nós faremos um ponto baixo sobre cada ponto sem aumentos ou diminuições. E chegando aqui ao final desta carreira, o marcador está aqui, isso significa que o primeiro ponto que nós fizemos foi este aqui, que está depois do marcador. Então, nós vamos inserir a nossa agulha neste buraquinho de onde está saindo o marcador, onde ele está colocado para nós iniciarmos a oitava carreira, para nós fazermos o primeiro ponto da oitava carreira. Então, vamos tirar o marcador. o marcador. E vamos fazer o primeiro ponto aqui. Vamos colocar o marcador antes dele. E vamos prosseguir, então, fazendo um ponto baixo sobre cada ponto até o final desta carreira. esta é a oitava carreira. e nós vamos prosseguir também fazendo um ponto baixo sobre cada ponto até o final da décima carreira. Completamos a décima carreira. Vamos, agora, costurar esta abertura que se formou entre as duas partes. Nós vamos pegar o fio de linha que deixamos aqui à espera, vamos passá-lo por uma agulha de tapeçaria e vamos costurar esta abertura. Vamos, agora, unir os dois lados com alguns pontinhos. Vamos arrematar a linha. E vamos prendê-la por baixo de alguns pontos. já podemos cortá-la. A abertura está fechada. Vamos prosseguir com o crochê. Faremos, agora, a décima primeira carreira. Ela será formada por uma sequência de dez pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes e, ao final da décima primeira carreira, nós teremos 44 pontos. Vamos, então, fazer o primeiro ponto baixo da sequência. Vamos colocar o marcador antes dele e vamos prosseguir. Nossa sequência terá dez pontos baixos. em seguida, uma diminuição. Mais uma vez, dez pontos baixos. vamos fazer o primeiro ponto baixo. Vamos fazer o primeiro ponto baixo. Vamos fazer o primeiro ponto baixo da sequência. Então, vamos fazer o primeiro ponto baixo. vezes. Faremos agora a décima segunda carreira, ela terá uma sequência de nove pontos baixos seguidos por uma diminuição, vamos repetir essa sequência por quatro vezes, ao final da décima segunda carreira, teremos 40 pontos. Faremos nove pontos baixos. E uma diminuição. Outra vez, nove pontos baixos. Uma diminuição. Vamos repetir essa sequência mais duas vezes. A próxima carreira será a décima terceira, ela terá uma sequência de oito pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes, ao final da décima terceira carreira nós teremos 36 pontos. Vamos fazer os oito pontos baixos. E uma diminuição. Mais uma vez, oito pontos baixos. Mais uma vez, oito pontos baixos. Mais uma vez, oito pontos baixos. E uma diminuição. Vamos repetir essa sequência mais duas vezes. A próxima carreira será a décima quarta. A sequência desta carreira será de sete pontos baixos, seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes e, ao final da décima quarta carreira, nós teremos 32 pontos. Vamos, então, fazer sete pontos baixos. em seguida, uma diminuição. Mais uma vez, sete pontos baixos. mais uma vez, né, até o final da carreira. Mais uma vez, sete pontos baixos. Mais uma vez, sete pontos baixos. E uma diminuição. Vamos prosseguir fazendo essa sequência até o final da carreira. Vamos fazer agora a décima quinta carreira, ela terá uma sequência de seis pontos baixos seguidos por uma diminuição, nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes, ao final da décima quinta carreira teremos 28 pontos. Vamos fazer então seis pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. Mais uma vez, seis pontos baixos. E uma diminuição. Vamos prosseguir dessa maneira por mais duas vezes. Faremos agora a décima sexta carreira, ela terá uma sequência de cinco pontos baixos seguidos por uma diminuição, nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes e ao final da décima sexta carreira nós teremos 24 pontos. Fizemos o primeiro ponto, vamos colocar o marcador antes dele. e vamos fazer cinco pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. Mais uma vez, cinco pontos baixos. e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por mais duas vezes. Vamos fazer agora a décima sétima carreira, ela terá uma sequência de quatro pontos baixos seguidos por uma diminuição, nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes e ao final da décima sétima carreira teremos 20 pontos. Vamos então fazer os quatro pontos baixos. Seguidos por uma diminuição. Mais uma vez, quatro pontos baixos. E em seguida, uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por mais duas vezes. Faremos agora a décima oitava carreira, ela terá uma sequência de três pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes. Ao final da décima oitava carreira, nós teremos 16 pontos. Fizemos três pontos baixos, agora faremos uma diminuição. Mais uma vez, três pontos baixos. em seguida, uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por mais duas vezes. Vamos agora começar a encher o nosso coração. Vamos primeiro encher bem essas duas partes de baixo e depois começaremos a encher o corpo dele. Então vamos colocar o enchimento lá na primeira pontinha. Agora colocaremos na segunda. vamos prosseguir colocando enchimento até quase chegarmos aqui. O enchimento deve ser colocado de maneira que a peça fique firme, mas que os pontos não se abram, para que ele não apareça por baixo. Neste caso, como vamos continuar com o trabalho aqui, nós não podemos encher até em cima, porque correremos o risco de pegar esse enchimento com a agulha e ele se prender na linha. Então vamos encher até um pouquinho abaixo do final aqui. E conforme nós formos fazendo o restante do trabalho, nós vamos colocando mais enchimento. Vamos agora fazer a décima nona carreira. Ela terá uma sequência de dois pontos baixos seguidos por uma diminuição. nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes e ao final da décima nona carreira teremos 12 pontos. Vamos, então, fazer o primeiro ponto baixo e vamos colocar o marcador antes dele. Vamos fazer o segundo ponto da nossa sequência e em seguida, uma diminuição. Outra vez, dois pontos baixos, uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por mais duas vezes. A próxima carreira será a vigésima, ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por uma diminuição, nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes e ao final da vigésima carreira teremos oito pontos. dois pontos. Vamos, então, fazer um ponto baixo e vamos colocar o marcador de carreiras antes dele. Em seguida, uma diminuição. Mais uma vez. Um ponto baixo, em seguida, uma diminuição. um ponto baixo, uma diminuição. Mais um ponto baixo, e outra diminuição. vamos, agora, colocar mais um pouquinho de enchimento aqui. Com o auxílio do cabo da agulha, nós vamos preencher este finalzinho aqui do coração. vamos colocar mais um pouquinho. A próxima carreira, que também será a última, será a vigésima primeira, ela será feita em diminuições, nós faremos quatro diminuições e ao final da vigésima primeira carreira nós teremos quatro pontos. Fizemos, então, a primeira diminuição, vamos colocar o marcador antes dela. e agora, a última diminuição. Vamos fazer a segunda. um ponto baixo. Nosso coração está quase concluído, nós agora vamos arrematar esta linha deixando uma sobra para que nós possamos franzir essa abertura. A linha está cortada, nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo. E vamos passar esta sobra de linha por uma agulha de tarpeçaria. Vamos passar a agulha por cada uma das alcinhas. Precisamos passar em todas elas. E agora vamos fechar essa abertura puxando a linha com cuidado. Vamos voltar com a agulha por baixo desses pontos para que a linha fique presa. E podemos jogar a linha lá para dentro do trabalho. e cortá-la. Na hora de cortar, vamos abaixar um pouquinho o nosso trabalho e vamos cortar a linha. Desta maneira, quando nós soltarmos o trabalho, a pontinha da linha vai sumir. Para que o enchimento preencha bem esta pontinha, nós vamos usar a nossa agulha de tapeçaria pelo lado por onde nós passamos a linha, que ele é mais arredondadinho do que aqui. e nós vamos introduzir essa agulha aqui entre os pontos e vamos empurrar o enchimento lá para a pontinha. Desta maneira, nós modelamos essa pontinha para que ela fique bem perfeita. para que ela fique bem perfeita. Nosso coração está concluído. Você pode usá-lo assim, simples, sem detalhes, ou pode decorá-lo para usá-lo em outros projetos. Você gostou deste projeto? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser conhecer outros projetos de amigurumi, acesse o nosso site ateliemariare.com.br. Até a próxima aula!